Música Diogo Badal, de 15 anos, do Q-Action da Amadora, já considerado um jovem prodígio, venceu o 3º Open de Snooker de Lisboa-Cetúbal. O jovem jogador, treinado por Nelson Batista, o único treinador da EBSA, acreditado em Portugal, venceu na final o companheiro de equipa Pedro Ribeiro por 3-2. O bilharista do Futebol Clube do Porto, Torbjorn Blondahl, cumpriu um objetivo que perseguia desde 1997, voltar a conquistar a medalha de ouro mundial. Numa emocionante final do Campeonato do Mundo de Bilhar às Três Tabelas, disputada em Bordeus, o suex derrotou o sul-coreano Dung Kung Kang nos penaltis por 2-1 e manteve-se como número um do ranking mundial, cujo pódio é ocupado por outros dois portistas, o espanhol Daniel Sanchez e o holandês Dick Jaspers. Daniel Sanchez, bilharista do Futebol Clube do Porto, é o vencedor do circuito da Taça do Mundo de 2015, tendo garantido o feito após chegar às meias finais da última prova da temporada, em Urgada, no Egito. Aqui, o espanhol perdeu frente ao italiano Marcos Zanetti, 40-30 em três entradas. Mundo de Bilhar Olá, seus telespectadores da Bola TV. Bem-vindos ao Bilhar Nacional Carambola. Jogou-se no passado dia 18 de dezembro na Academia de Bilhar de Futebol Clube de Porto a final do torneio de abertura da Zona Norte em equipas que opôs o Leça ao Futebol Clube do Porto. A vitória pertenceu à equipa da casa, ao Futebol Clube do Porto, por 3-1. E os parciais foram os seguintes. Felipe Jorge defrontou Mário Aranha do Leça, tendo este vencido pela margem tangencial de 30-29, isto em 28 entradas. Rui Manuel Costa, Dr. Pedro Martins, 30-19 em 32 entradas. João Ferreira venceu José Escudeiro por 30-22 em 28 entradas. e Santos Oliveira venceu Pedro Pais por 30-26 em 26 entradas. As partidas foram muito bem disputadas, mas a tónica tendencial da vitória esteve sempre favorável ao Futebol Clube do Porto. A partida que o pôs a Lipe Jorge do Futebol Clube do Porto ao Pedro Martins do Leça foi intensa e o suspanso manteve-se até o último ponto que originou a derrota do Portista pela margem tangencial. Nas outras mesas de 3 e 4, as partidas onde se defrontaram João Ferreira contra José Escudeiro e Manuel Santos Oliveira a Pedro Pais, este um ex-atleta do Futebol Clube do Porto de grandes recursos e que este ano transitou para o Leça, foram as mais equilibradas. Rui Manuel, perante Pedro Martins, conseguiu a vitória mais expressiva pela diferença de pontos conseguidos. Na Zona Sul, o vencedor do torneio de abertura foi o Sport Lisboa e o Benfica, que derrotou na final a Associação Lisbonense Amadores de Bilhar por 3-1. A equipa do Benfica, constituída por Fernando Silva, Vasco Gomes, João Silva e João Torres, este que na época que findou esteve em destaque pelos resultados conseguidos, sendo até a figura mais proeminente da equipa encarnada. A equipa da Alave foi formada por Pereira de Carvalho, Manuel Fernandes, José Carlos Gonçalves e Carlos Fraga. De todas as partidas a destacar a realizada entre Pereira de Carvalho e Fernando Silva, que o atleta da Alave esteve soberbo ao concluir a partida em 20 entradas, fazendo a excelente média de 1.500. De realçar que o Sporting Clube Portugal, equipa onde joga o campeoníssimo Jorge de Triaga, foi afastada nos quartos-final pelo Sport Lisboa e Benfica, que viria a conquistar o troféu. No contexto internacional, Torbjorn Blondahl, jogador sueco que representa o Futebol Clube do Porto, sagrou-se recentemente campeão mundial às três tabelas, e também Daniel Sanches, outro jogador do futebol porto, espanhol, que já há 20 anos milita nas fileiras dos azuis e brancos, conquistou o título de jogador mundial do ano pelas classificações obtidas nas diversas provas realizadas durante o ano 2015. Neste momento, já se disputam várias provas de âmbito nacional, como é o caso do Campeonato Nacional Absoluto, que este ano com um formato diferente, e também o nacional de uma tabela. Quanto às imagens que estamos a ver, neste momento estamos a ver José Escudeiro a tentar executar uma bola relativamente fácil, mas que não conseguiu concluir o ponto, e agora João Ferreira manifestando o seu desagrado também por um falhanço. De realça-se, estas duas equipas são, no norte, as mais fortes a nível coletivo, e onde militam os jogadores com craveiras de grande qualidade a nível nacional. Estamos a ver um jovem, que é Ricardo Pinto, que neste caso estava a marcar os pontos, que é também um jogador do futebol clube do Porto, e neste aspecto, gostava de realçar a juventude que impera no bilhar nacional, como o caso de João Ferreira que estamos a ver, e o caso do Ricardo Pinto, o caso de José Miguel e outros, que apesar da sua condição de bilharistas, nunca abandonaram a sua condição de estudantes, tendo concluído agora, alguns deles, o seu curso. E, na realidade, esta disciplina de bilhar é exigente, mas, por outro lado, ajuda substancialmente os jovens ao desenvolvimento mental, e, por si só, é um bom exercício, até para a sua função de estudante. Ajuda bastante na sua qualidade de estudante. Portanto, os jovens que quiserem dedicar-se ao bilhar, carambola, podem e devem fazê-lo, porque daí vão retirar dividendos para, depois, na sua vida de estudante, na sua qualidade de estudante, conseguirem também bons resultados. Temos, então, nas imagens de João Ferreira, um jovem de 21 anos, 22, está a fazer-lo, e que já é uma certeza do bilhar nacional. Recentemente, esteve também nos campeonatos do mundo de júniores, tendo conseguido uma razoável classificação, mas, perante os jogadores existentes, que tinham um nível muito elevado, acabou por não conseguir o que já pretende, há alguns anos, que eram a ser campeão mundial de júniores. Continuamos a ver imagens, agora, Rui Manuel Costa, um campeoníssimo, também do Futebol Clube de Porto, e continuamos, como dizia, a ver imagens entre José Escudeiro do Leça e João Ferreira do Porto. Aqui uma carambola com algum cuidado, em pormenor, bola foi bem executada, e a carambola, o ponto realizou-se. Aqui, o chamado a cabeceira, um triângulo de cabeceira, também concluído, e aqui uma bola que dá e proporciona até algum jogo, que Escudeiro tenta aproveitar, e aqui já com uma série interessante, de quatro carambolas consecutivas. Aqui, ou a bola carambolou, mais uma bola jogada ao alto, cabeceira, larga cabeceira, que não concluiu. João Ferreira, também com uma cabeceira de canto, a falhar. Isto é a chamada de bolas giradas, que, na realidade, são praticamente as mais fáceis, que jogamos no Guilherme Carambola, e que é preciso ter cuidado, muitas vezes, porque o chamado repique aparece, e depois não há como não há como solucionar o problema. Portanto, antes de executarmos, temos que ter sempre em atenção o facto de poder existir um repique a meio. João Ferreira a fazer, tentar fazer uma bola ao alto, mas que também não foi conseguido. Um repique, pelo meio, falta de cuidado, que normalmente exige este tipo de situações, e agora João Ferreira a tentar jogar uma bola compensada em termos de efeitos para conseguir o objetivo, e é uma bola de um grau de dificuldade muito elevado, e que conseguiu executar. Aqui Santos Oliveira com Pedro Pais, tinha terminado a partida, Santos Oliveira tinha ganho, apesar da boa réplica oferecida pelo Pedro Pais, como já disse atrás, um excelente jogador, que militou nas hostes do Futebol Clube do Porto, e que este ano decidiu ir jogar para o Leça para ter mais oportunidades de jogar. João Ferreira aqui obter o chamado chouriço, a bola não era para bater primeiro na larga e depois ir à corta, a bola fez exatamente o contrário, e o consequente chouriço, daí a ironia e a forma como sorriu o João Ferreira. Rui Manuel, como já disse, campeoníssimo, já algumas vezes campeão nacional, salvo quatro vezes que foi campeão nacional, a concluir a sua partida perante Pedro Martins por um score de 39 e com um resultado bastante agradável. Aqui mais um repique, João Ferreira, e praticamente as partidas todas a serem concluídas. Alepio falha aqui a bola de empate e a manifestação de desagrado por não ter conseguido o empate numa partida que foi muitíssimo bem disputada, conhecemos atrás, o resultado foi 30 e 29 para Mário Aranha, mas que na realidade o empate era meritório. e aqui a conclusão também por parte de João Ferreira perante Escudeiro e o resultado está conseguido. Até à próxima. Vamos lembrar agora alguns dos melhores momentos do Lhag Magazine. Visitamos Pedro Grilo. Relembremos um pouco a sua história. do Campeonato Nacional do Público. Pedro é o que se chama o jogador mais competitivo na mesa que pode haver. Testa perder. Toda a gente sabe perfeitamente que eu não gosto de perder. Toda a gente sabe que um jogo comigo, todos os jogadores que jogaram de Trata 2 comigo na minha equipa sabem perfeitamente disso. Eu quando entro é para ganhar e a minha coisa é só ganhar, é só vez ganhar. Evidente que a gente perde, não é? A gente não ganha tudo. Há sempre situações e situações, não é? E é tão caricato que até que quando eu era mais novo quando havia jogos e perdia eu até chegava a chorar. Pegava-me uma toalha e me pia na cara e ficava todo chateado e aborrecido e tudo. Hoje em dia já não tanto mas a gente sabe que na primeira meia hora por exemplo não pode falar comigo. Só pode passar da meia hora é que pode falar comigo. Toda a gente sabe. Toda a gente que joga comigo mesmo os meus jogadores são os próprios a saber disso. E ele tem que saber perder. Antes não sabia. Agora já sabe. O meu conhecimento que me deram Trata 2 e é um prémio que eu mais gosto é o Dragão Douro. Fui-me dado de futebol com o Porto não é? Por época que eu lá fiz e tudo com o carinho com a ajuda do senhor Límpio Jorge e da Manela que mal lá cheguei ao Porto me perguntaram e eu perguntei logo o que é que era preciso para ganhar o Dragão Douro e eles disseram aquilo e eu fiquei assim tenho que ganhar tenho que ganhar as coisas e cheguei ao fim e o reconhecimento já passei por vários cursos um que também merecia e não me deram. Demos também a conhecer uma das melhores atletas da atualidade Sara Rocha Não sabia da existência de competição feminina a nível federativo fiquei a conhecer fiquei a conhecer outras atletas femininas que já praticavam isto há mais de 10 anos e foi esse o caminho foi assim que surgiu realmente a minha paixão por esta modalidade Na altura quando comecei a jogar uma das minhas maiores referências no bilhar feminino era a Vânia Fran ainda o ajoei de certa forma eu tenho se calhar coisas que ela não tem e se calhar ela tem coisas que eu tenho A Sara além de ser minha amiga fora do bilhar é a minha companheira de viagens acabámos por ter uma união muito grande e pronto é um prazer tê-la como jogadora e como amiga entretanto sendo campeã nacional recebi um convite do Sporters do Benfica para integrar uma equipa feminina e foi uma experiência muito especial como benfiquista que sou estive 4 anos no Benfica e a Sara Rocha é uma personalidade que eu acho lá que ela se mantenha sempre assim que é uma rapariga inteligente simples humilde e trabalhadora e quero sempre ganhar e quero sempre ganhar a mudança para a Académica de Coimbra foi foi realmente muito boa sinto é um grupo sinto que não é apenas um clube é uma equipa é um grupo onde me sinto acarinhada onde me sinto apoiada e onde realmente sei que sou reconhecida pelas minhas vitórias e isso também é importante para evoluir como jogadora Sara Rocha nossa colega de equipa da Académica é atualmente Papa Taças que é a alcunha que nós apelidámos na brincadeira uma autêntica Papa Troféus de uma qualidade de jogo invejável é uma das poucas atletas em Portugal capaz de ombriar com as melhores atletas da Europa Houve ainda tempo para visitar uma lenda viva do bilhar nacional Jorge Teriago Bom, falar sobre Jorge Teriago é muito fácil estamos a falar do maior jogador de bilhar das três tabelas do nosso país falar de alguém que tem 19 títulos nacionais apenas tenho a registrar neste momento com muita alegria minha que ele tenha voltado ao ativo porque sei que será muito bom para o bilhar nacional e que ainda venha tempo de nos agradecer tenho a experiência de ter ganho uma quantidade de anos consecutivos tive uns anos sem jogar e regressámos e é bom faz lembrar os tempos antigos até nos dá um bocado de juventude ficamos mais jovens regressando ao tempo de há 10 anos atrás a nível internacional tenho o Palmarés que é conhecido joguei 10 finais ganhei 5 perdei 5 tenho 2 títulos na minha carreira de campeão de Espanha por equipas eu na altura preparei-me e jogava talvez em Portugal da mesma forma como jogava na Europa e se a gente quer jogar de uma forma aqui e de outra lá tem que treinar duas vezes eu acho que tem que se jogar da mesma forma em Portugal e de todo uma forma de jogar é a nossa e tem que dar resultado é necessário aparecer em jovens e é necessário aparecer em pessoas na federação que tratem a federação como deve ser e esses jovens com o carinho que merecem dando-lhes as condições para que eles possam efetivamente fazer o trabalho que lhes compete que é manter e fazer crescer a modalidade durante esta série de programas visitamos alguns clubes relevantes da modalidade é muito difícil dizem os estudiosos que é dos jogos mais difíceis que existem temos que ter a melhor qualidade e nós aqui no Benfica temos que dar as melhores condições aos nossos atletas não havendo espírito de equipa e não havendo um bom espírito de grupo as pessoas não se juntam à volta do mesmo sítio não há muita asia dentro do nosso grupo o que eu noto é que acima de tudo é a união das pessoas a academia foi inaugurada em 2003 o ambiente aqui é muitíssimo bom é dos espaços dedicados ao bilhar em Portugal que pode acabar-se de ter todas as modalidades de bilhar de buraco este é um clube em que temos bastantes jogadores é uma casa onde tem mais bilhares aqui em Braga e consideramos que é uma das boas casas funciona muito bem tivemos o privilégio de conhecer um verdadeiro museu do bilhar a sala de troféus quando era miúdo ao pai deixa-me ir contigo ao café penso que acontece isso naquela altura acontecia muito e o pai ia ao café e às vezes levava o filho e havia uma mesa lá e eu foi assim que começou as minhas primeiras tacadas no bilhar com sete ou oito anos talvez por aí durante esta série de Bilhar Magazine mostramos a emoção e a competição das provas da federação nas diferentes variantes a começar pelo snooker com o campeonato nacional e a taça Benfica e Braga foram os respectivos vencedores já a acumulação dos atletas benfiquistas que assim se sagraram bicampeões nacionais tivemos um empolgante campeonato de pulo decidido nos últimos instantes a favor da académica não terá sido menos empolgante a disputa pelo título nacional fenomínio entre os blocos do Porto e a académica duas equipas respeitadas de grandes valores nacionais e internacionais testemunhamos também dois grandes eventos internacionais realizados no nosso país a taça do mundo de canambola prova realizada no dragão caixa e que teve o Suec Blondahl como grande vencedor e que teve o Suec Blondahl que teve o Suec Blondahl para vacate No pulo feminino, teve lugar na Brácara Academia de Bilhar, em Braga, o Women's 8 Ball Open, que reuniu o naipo das melhores atletas nacionais e internacionais, sagrando-se vencedora à atleta russa Nathalia Serostan. O público aguardava expectante e ansioso pelo desfecho deste jogo, e embora Melanie tenha estado a vencer por 4-3, Serostan demonstrou-se mais experiente e consistente na parte final, e não cedeu, dando a volta ao resultado e acabando por finalizar as últimas três partidas. Serostan vence o Women's 8 Ball Open e sorri perante a congratulação de todos os presentes. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto